Oswaldo Araújo Opa Com o possível título do Eric Granado no Moto E e um bom desempenho do Diego no Moto 3 Existe alguma possibilidade de termos um GP no Brasil nos próximos anos? Não Puta Araújo Cara, a única forma de ter um... Primeiro, cara, olha o nível de dificuldade de ter um Moto GP no Brasil Primeiro, pista Segundo, interesse público de que isso venha pra cá Terceiro, interesse comercial de que esse evento aconteça aqui Exatamente Eu estive no meio do ano passado gravando um podcast aqui pra um outro canal Onde ele fala muito sobre desenvolvimento de cidades e tal E ele nos chamou pra falar sobre o esporte... O esporte é motor ajudando no desenvolvimento das cidades Sim E aí participou eu e o Pedro Pierotti Que era o marketing da Yamaha durante muito tempo Hoje ele é marketing da geração, do grupo Geração E ele contou um episódio, cara, nesse podcast que eu pedi pro Borracha fatiar ele E fazer vários drops, ele fez dois Só pra lembrar, tá, Borracha? Ainda dá pra fazer... Ainda dá tempo, tá, Borracha? Agora que tu revoltou o assunto... É, mas o Pedro, cara, contou uma história de que na época ele tava como manager da Yamaha e tal E a Red Bull fez um rally no Brasil Que era um rally fenomenal, assim, investiu uma grana violenta, cara, pra fazer um rally Lá no interior de Minas Gerais, se não me engano Cara, veio piloto da Europa, piloto dos Estados Unidos, cara, um negócio monstro, assim Os caras chegaram lá, tudo certinho, tudo organizado, né, cara, os alvarás, todos certinho pra fazer O Ministério Público da cidade foi lá e entrou com uma ação pra barrar o evento Porque eu ia passar determinado trecho, ia passar num riachozinho de dois metros de largura que tinha lá E impactar o meio ambiente Isso é Brasil Resultado, meu amigo Isso é Brasil Resultado Red Bull nunca mais quis fazer evento nenhum aqui de esporte a motor Patrocinar por conta disso Pensa na cabeça de uma pessoa dessa, velho É, Edson, eu... Não, a gente não quer me estender muito, porque a gente tem muita coisa pra falar Mas eu acredito, com certeza, nos próximos cinco anos, sem chance A gente tá tendo a ascensão aí do Diogo Moreira, agora mais recentemente E isso é muito importante também pra Dorna Porque o Brasil é um mercado muito importante pra motos Então eu acho que a Dorna, nesse aspecto, tá relativamente satisfeita Porque há muito tempo o Brasil não tinha um piloto efetivo lá no grid do MotoGP E agora a gente tá tendo essa grata surpresa aí do Diogo Moreira Também com o Eric na MotoE Eric na MotoE, é verdade Mas eu acho que talvez a única possibilidade de a gente ter um autódromo que satisfaça os critérios que a Dorna exige É através de uma empresa dessa Na minha concepção, ou uma multinacional, ou uma Red Bull da vida, ou uma Monster da vida Uma multinacional? Uma multinacional É... Talvez eu vou tirar uma porcentagem do faturamento a 2MT Obrigado aí Grande prêmio 2MT de MotoGP Brasil Porra, por que não, hein? Por que não, quem não sonha É isso aí